E aí galera, beleza? Estamos mais aqui de novo na moto aqui Fazer um vidinho aqui pra vocês Que eu vou trocar o retorno do óleo Que eu tinha feito uma adaptação caseira aqui Agora eu vou fazer uma adaptação mais bonita Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vendo aqui ó Que eu falei pra vocês que tinham usado vela Aí tava esse caninho transparente Porque eu não sabia a medida de óleo Que tá dentro do kart Agora eu fiz Deixa eu pegar aqui Então Eu comprei uma tampa da Honda Que ela tem um pino maior aqui De medidor de óleo Fiz um furo nela Peguei um adaptador com rosca Abri rosca aqui nessa peça Tá vendo? Vou focar aqui Peguei, abri rosca aqui nessa peça preta Coloquei ele aqui E fui e comprei Esse terminal aqui Que rosqueia Aí eu vou tirar Opa, aqui Vou encaixar ele lá Quando eu quiser medir o óleo Eu só desrosqueio ele Tiro E meiaço o óleo É poucas vezes que vai fazer isso Entendeu? Mas é bom ter Pra gente ter uma noção De quanto Se tá baixando o óleo Ou não Entendeu? Então vamos lá Eu vou deixar aqui filmando E vou fazer a troca Dessa mangueira E vou colocar Esse adaptador aqui Beleza? Acompanha aí E vamos começar a desmontar E vamos começar a desmontar Vamos ver como é que tá colocado Tá vendo? Aqui eu pego as partes da vela Do carro Feito E encaixado Funcionou até hoje Agora encaixou Ficou certo Vou até dar uma medidão No óleo Pra ver como é que tá Aí amanhã eu coloco mais Aqui ó Agora vou colocar a peça Que eu fiz Eu achava que não dava O da Honda Dá certinho A boca Aqui na Daihama Só pôr assim Deixa eu apertar muito Agora eu vou encaixar Esse aqui Que é o mesmo que prensa No cano Então eu vou me apertar Que é o mesmo que prensa Tá vendo e eu perform Pôr 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 Essa mangueira aqui ó, ela tem uma lona, ela aguenta caloria e pressão, aqui não usa pressão, é mais caloria né, então, agora eu vou precisar tirar a passinha daqui Ficou um retorninho perfeito, agora vamos ver se vai vazar Ah, eu coloquei ó, pegar aqui os três, ou não, foi ó, foi pirado aqui no primeiro Eu coloquei uma corneta, vou pôr aqui ó, tá vendo, cornetinha, porque aquele filtro não tava abafando muito o ar Perfeito, sem vazamento É isso aí, beleza? Retorno do óleo resolvido, agora tem como eu medir o óleo da moto Valeu, acompanhando aí que sempre vai vir novidade, beleza? Um abraço